A doença de Crohn é uma doença autoimune que afeta mais de um milhão de americanos, uma doença inflamatória intestinal em que o organismo ataca os seus próprios intestinos. Atualmente não há cura para a doença de Crohn e a pesquisa atual foca-se apenas no controle dos sintomas. Não existe terapia médica ou cirurgia definitiva. Na verdade, o melhor que temos é uma dieta mais à base de vegetais, que tem proporcionado até esta data o melhor resultado na prevenção de recaídas. Tiveram a ideia de experimentar esta dieta porque descobriram que as dietas ricas em proteína e gordura animal causavam uma diminuição de bactérias benéficas no intestino. E assim projetaram esta dieta semi-vegetariana para combater isso e 100% permaneceram em remissão no primeiro ano e 92% no segundo ano. Estes resultados são muito melhores do que os obtidos pelas drogas atuais, incluindo esses novos chamados agentes biológicos que podem custar 40 mil dólares por ano e causar efeitos colaterais como leucoencefalopatia multifocal progressiva, uma doença cerebral incapacitante e mortal. Enquanto que a dieta à base de vegetais não custa 40 mil dólares. E o pior que pode acontecer é talvez ficar com verduras presas nos dentes ou algo assim. E a dieta parece funcionar melhor. Mas e quanto a prevenir a doença de Crohn em primeiro lugar? Uma revisão sistemática da literatura científica sobre regime alimentar e o risco de desenvolver doença inflamatória do intestino descobriu que o consumo elevado de gorduras e carnes estava associada com um risco aumentado de doença de Crohn, bem como de colite ulcerosa. Enquanto que consumos elevados de fibra e frutas foram associados com diminuição do risco de doença de Crohn. Isto foi apoiado mais recentemente pelo estudo de saúde das enfermeiras de Harvard. Anos de dados de 3 milhões de pessoas revelaram que o consumo de fibra dietética a longo prazo, particularmente à base de frutas, foi associado a menor risco de doença de Crohn. As mulheres que caíram no grupo de maior consumo de fibras a longo prazo tiveram o risco reduzido em 40%, levando o editorial que acompanhou o estudo a concluir que promover uma dieta rica em fibras pode, em última análise, reduzir a incidência de doença de Crohn. A ironia é que o grupo de consumo mais elevado de fibra neste estudo nem estava atingindo sequer o mínimo diário recomendado para ingestão de fibras. Mas até mesmo sendo apenas menos deficiente em fibras, há uma ampla gama de benefícios, incluindo, evidentemente, uma redução significativa no risco de se desenvolver a doença de Crohn. Mas por quê? Os autores sugerem que é porque a fibra parece desempenhar um papel vital na manutenção da função da nossa barreira intestinal. A nossa pele mantém o mundo exterior do lado de fora e assim também o faz o revestimento do nosso intestino. Mas na doença de Crohn, esta função da barreira está prejudicada. É possível vê-lo com um microscópio eletrônico. As junções apertadas entre as células intestinais têm todo o tipo de pequenos buracos e quebras. Pensa-se que o aumento da incidência de doenças inflamatórias no intestino podem ser atribuídas às mudanças na dieta que conduzem à ruptura da nossa barreira intestinal, potencialmente permitindo a penetração de bactérias na nossa parede intestinal, as quais o nosso corpo ataca, provocando a inflamação. Sabemos que a fibra age como um prebiótico no nosso cólon, no intestino grosso, alimentando as nossas bactérias boas. Mas o que é que a fibra faz no nosso intestino delgado, onde frequentemente começa a doença de Crohn? Não sabíamos até que este estudo de referência foi publicado. Eles queriam descobrir o que poderia parar estas bactérias invasoras associadas à doença de Crohn de penetrarem na parede do intestino. Eles descobriram que a invasão é inibida pela presença de certas fibras vegetais solúveis, tais como os da banana da terra e brócolis, no tipo de concentração que se poderia esperar simplesmente ao consumi-los. Talvez isso poderia explicar por que as populações que consomem banana da terra de forma regular têm níveis mais baixos de doença inflamatória intestinal. Também descobriram que havia alguma coisa em alimentos processados que facilitava a invasão das bactérias. Polisorbato 80, um emulsificante encontrado predominantemente em sorvetes, mas também encontrado em margarinas, creme de chantilly pronto, condimentos e certos tipos de queijo. Basta ler a lista de ingredientes. E quanto à maltodextrina, encontrar em adoçantes artificiais como esplenda, lanches prontos, cereais processados, molhos para salada e suplementos de fibras, a maltodextrina aumentou marcadamente a capacidade das bactérias despegarem as nossas células intestinais, embora outros aditivos como a carboximetil, celulose e goma xantana pareceram não ter nenhum efeito adverso. Tudo isso pode ajudar a resolver o mistério do porquê há um aumento da prevalência da doença de Crohn em nações desenvolvidas, onde as pessoas comem menos alimentos vegetais e integrais que contêm fibras e mais alimentos processados. O que precisamos agora são estudos de intervenção para ver se aumentar o consumo de fibras e evitar estes aditivos alimentares pode ser eficaz na prevenção e tratamento da doença de Crohn. Mas até isso acontecer, o que podemos fazer? A evidência disponível aponta para uma dieta pobre em gordura animal, com muitos alimentos de origem vegetal contendo fibra solúvel e evitar alimentos processados gordurosos que contêm estes emulsificantes, bem como assegurarmos que não estamos ingerindo vestígios de detergente de lavar louça, que pode ter o mesmo efeito, apenas enxaguando bem os pratos. Eles descobriram que algumas pessoas lavam pratos e em seguida apenas os deixam secar sem enxaguar, o que provavelmente não é uma boa ideia. Agora, temos estudos que mostram que evitar polissorbato 80 e enxaguar bem os pratos ajuda realmente? Não. Mesmo assim, o conselho com base na melhor evidência disponível é melhor do que nenhum conselho. Legenda por Sônia Ruberti